Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre empréstimo pessoal do Nubank. Será que vale a pena fazer empréstimos que o Nubank está oferecendo para seus clientes? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muitos inscritos me perguntam, Leandro, vale a pena fazer empréstimo do Nubank? Será que as taxas que o Nubank está cobrando realmente é menor do que os grandes bancos vêm cobrando da gente aí? Então, nós pegamos alguns casos de inscritos do canal que recebeu convite para o empréstimo do Nubank com diversas taxas de juros. Então, eu vou mostrar para vocês algumas que o Nubank mandou para os inscritos do canal. Vamos ver então quais foram essas taxas. Um dos inscritos e membro do canal recebeu um valor aí para solicitar do Nubank de R$12.500,00, tá? Igual vocês estão vendo no vídeo. R$12.500,00 com juros de R$2.98,00 ao mês, tá? E aí ele simulou 12 parcelas de R$1.285,03,00, o total de R$15.420,33. Logicamente que esse valor de R$12.500,00 em 12 parcelas com juros de R$2.98,00, se fosse numa instituição financeira cobrando juros de 5%, 6%, lógico que esse valor, se fosse no banco, teria aí os juros, o cliente pagaria, no mínimo, era R$15.000,00. O cliente não pagaria R$15.000,00, pagaria de R$30.000,00 para mais. Quase que triplica. Eu já mostrei para vocês alguns casos aqui de bancos cobrando 6%, 7%, 8%, o valor triplica. Então, neste caso, quando você olha o parâmetro que os bancos vêm cobrando, você olha no modo geral, que o banco cobra 7%, 6%, o banco Y cobra 12% de juros, R$2.98,00 não é tão alto baseado à comparação dos bancos, tá? Então, de R$12.500,00 pagar R$15.420,00, perante ao que acontece no mercado aí, é baixo esse valor. Então, neste caso aqui, se eu estivesse precisando do empréstimo, eu faria a R$2.98,00, tá? Uma porque, você observa aqui, é que não tem aqui aqueles seguros que os bancos colocam, taxa de cadastro, taxa não sei do que, não sei da onde, né? Então, aqui não tem pegadinhas, não. Você está vendo que é R$15.420,33,00, R$2.98,00, só isso, tá bom? Vamos ver o segundo caso. Outro inscrito, o Alberto Ricardo, recebeu aí um valor de R$23.000,00 do Nubank, tá? Com taxa de R$3.85,00, né? E aí ele me pergunta se é alto ou tal, também não está alto, tá? R$3.85,00, logicamente, se fosse igual ao do outro inscrito R$2.98,00, é muito melhor, né? No entanto, R$3.85,00, ainda é menor do que os juros que os bancos cobram. Só para você ter uma ideia, o Santander me ofereceu um empréstimo, no Santander Select, a juros de R$5.90,00. Se eu contratar o empréstimo, por exemplo, no Santander R$23.000,00, e eu parcelasse em 36 vezes, eu pagaria mais de R$50.000,00, o valor de R$23.000,00. Então, neste caso aqui, a simulação ele não colocou, mas você observa que R$3.85,00 é menor do que o próprio banco de alta renda que eu sou, né? Está cobrando. Então você imagina, eu sou um cliente de alta renda, você paga todas as tarifas possíveis que têm que ser pagas, né? E lógico que se ofereceu para mim essa taxa de juros, com certeza para outros clientes também devem oferecer a essas taxas. E esse cliente no Nubank recebeu R$3.85,00. De novo, se eu estivesse precisando de dinheiro, essa taxa de R$3.85,00 não é a melhor, também não é a pior, mas está dentro aí das condições que o Nubank oferece para os seus clientes. Então, eu acho que neste caso também estaria de acordo à taxa de juros ofertada pelo Nubank, tá certo? Outro inscrito mandou para mim aqui, também recebeu uma proposta do Nubank, R$25.000,00, 12 parcelas de R$2.445,80,00, tá? O total de R$29.349,60. Taxa de juros R$2.20,00, ó. Supimpa! Essa taxa de juros aqui de R$2.20,00 para empréstimo pessoal em 12 vezes, sem garantia nenhuma, ó, o score dessa pessoa aqui, desse inscrito que mandou para mim, deve ser maravilhoso, né? Por quê? R$2.20,00 é menor do que até empréstimo consignado. Eu tinha um empréstimo consignado com o Santander, a taxa de R$3.99,00. R$3.99,00. Sou select. O Nubank está ofertando um empréstimo de R$25.000,00, para um inscrito com R$2.20,00. Então você imagina o score interno dele com o Nubank, como que deve ser? Ótimo, né? Com uma taxa maravilhosa como essa? Logicamente também que só pegar empréstimo se você realmente estiver precisando de um empréstimo. Mas quando você compara aqui R$25.000,00 para R$29.000,00, está cobrando R$4.350,00 de juros, né? É muito? É muito. Lógico que pagar juros de R$4.300,00 é um absurdo, mas quando você olha esses juros num banco maior, que você também pegaria lá, exemplo, no Santa Verna, no Itaú, na Caixa e tal, quase que triplica o valor. Eu já mostrei para vocês aqui em alguns casos que o cara pegou R$15.000,00 e pagou R$60.000,00. Então tomem cuidado referente a esses juros que às vezes enganam. Mas esse do Nubank aqui, R$2.20,00, é um juros menor que muitos bancos cobram por aí. Eu, na verdade, nunca vi um banco ou um bancão cobrar R$2.20,00. Ou é de R$4.000,00 para cima, né? R$2.20,00, estou vendo aqui no Nubank. Tem outras instituições fintechs que cobram menos também. Já vi também a R$1.49,00 no PagBank. Nós temos uma inscrita do canal que foi ofertada pelo PagBank R$1.49,00, né? Maravilhoso também. Agora R$2.20,00, está show de bola a taxa de juros. Tá bom? E aí um outro instituições mandou para mim mais uma simulação. R$10.000,00, 12 parcelas de R$1.149,777,00. O total de R$13.797,27. Juros de R$4.95,00. Neste caso, juros de 5% praticamente não é legal, tá? Cobrar 5% de juros sobre o valor de R$10.000,00 é um absurdo também. Você vai pagar R$3.000,00, quase R$4.000,00 de juros para R$10.000,00. Não valeria a pena. Existem no mercado aí outras fintechs, outras instituições financeiras cobrando juros aí de R$2.000,00, como o próprio Nubank R$2.20,00, até R$3.50,00, R$3.90,00, ok. Só realmente pegar um empréstimo como esse, em último caso, numa necessidade ao extremo, né? Gente, se você vai lá lendo, mas o banco me ofereceu a R$7.9,00. Lógico, se você comparar um juros de R$4.95,00 a um banco que cobra R$7. Lógico que é melhor pegar do Nubank. Só que R$4.95,00 de juros ainda é alto, tá? Provavelmente o seu score não deve ser legal com o Nubank a essa taxa de juros. Porque eu mostrei aqui R$2.20,00. Você viu que tinha taxa de R$2.20,00? R$2.20,00, R$3.98,00. Você é R$4.95,00. Os juros é alto, tá? Tem várias fintechs aí que cobram R$2.30,00, R$2.50,00 de juros. Faz uma pesquisa. Existem bancos que estão dando juros aí baixo, entregando um empréstimo com juros baixos. Tem fintechs ofertando também com juros baixos, tá? Mas quase R$4.95,00 é juros alto. Então eu, se fosse você, não pegaria. Você viu que eu semulei aqui R$25.000,00? A pessoa pagaria quase R$4.700,00 de juros. Nesse caso aqui, pagaria quase R$4.000,00 de juros. Pegando R$10.000,00. Você imagina pegando R$20.000,00 com juros desses, você pagaria aí R$8.000,00 de juros. E enquanto a pessoa pegou R$25.000,00, pagaria R$4.000,00. Deu pra você entender a diferença? Então é ficar atento pra vocês não caírem nessas armadilhas. R$4.95,00 não é um juros baixo. É altíssimo, tá? Só faça esse tipo de empréstimo se realmente você precisar. Se tiver uma necessidade realmente difícil na sua vida aí, você não tem condição e precisa de um empréstimo. Aí, no caso, você tem a sua oferta do Nubank a R$4.95,00. Mas vocês viram, o Nubank já tem outros tipos de taxas pra diversos clientes. R$2.20,00, R$2.90,00, R$2.98,00, R$3.95,00, R$4.95,00. Eu já vi aqui 1.98 pra inscritos do canal, tá? Então tem diversos tipos de empréstimo do Nubank pra todos os tipos de clientes, né? Score ruim, irregular, bom e ótimo. E aí você precisa encontrar realmente se pra você esses juros tá de acordo, se você acha que vale a pena fazer, se você está precisando de dinheiro, aí você vai e entra de cabeça e faz o empréstimo, né? Mas, de novo eu repito, só faça o empréstimo pessoal se você estiver necessitado mesmo pra fazer alguma coisa que não tem outro jeito, né? Tem que pagar alguma conta, não tem outro acordo, você tá desempregado, recebeu oferta do Nubank, você precisa do dinheiro pra poder se livrar esse mês da dívida, aí é você com a dívida, você que vai entender, você com a dívida se você vai conseguir pagar no mês seguinte a parcela. Por mais que o Nubank te dá 2 meses, 3 meses pra começar a pagar, você vai ter que pagar esse empréstimo. Se você não pagar, você vai pro SPC, né? Seu nome vai ficar restrito, você vai perder o cartão, logicamente, se você não pagar as dívidas, tá bom? Pessoal, tá aí pra vocês as simulações de empréstimo do Nubank, em alguns casos eu considero ok, de acordo em poder fazer o empréstimo, e nesse caso aqui com juros de 4 a 25, eu não aceito, não concordo com isso, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. Um abração hoje vai pra Maceió, Alagoas. Expedito Gomes e sua esposa, André de Souza. Fiquem todos com Deus, muito obrigado pelo carinho, um abração pra todos vocês também, de Alagoas, tá certo? Isaías Lima dos Santos, um grande abraço. Giovanni Marconi, um grande abraço, meu amigo. Emerson Paixão Mantena, Minas Gerais, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus.